Música Pessoal, o Fashion Days está aqui de volta para a Timodas que fica na Avenida Brasil. Essa loja que já é conhecida de vocês que assistem o nosso programa e também é conhecida pela qualidade, pela variedade de produtos. E hoje a gente quer mostrar dicas de 4 looks, primavera, verão, outono, inverno. A gente está fazendo um mix, porque o inverno está começando a chegar, o outono está chegando e a gente quer mostrar o que pode aproveitar no verão e o que vai ser tendência no inverno. E esse primeiro look é muito retrato disso, em que a gente está trabalhando ainda uns shortinhos e uma camisa xadrez que vai voltar com tudo no inverno. No inverno passado a gente já teve os homens com muito xadrez, agora é a vez das mulheres. Aqui a gente tem uma camisa 3 quartos, super bacana, num xadrez tom de cinza, azul e com detalhe em verde, em que a gente está propondo uma básica cinza embaixo, que não é para dar destaque mesmo, é para ela se compor com a blusa, não é para se destacar da blusa. Porque tem gente que não curte usar a blusa fechada, quer usar a blusa aberta. Às vezes a blusa fica legal na modelagem na cintura, mas no seio não fecha certinho. Então a dica é colocar uma regatinha legal. E para dar a cara ainda do verão que está um pouco de calor, a gente joga uns shortinhos super bacana, num jeans um pouco mais claro. Pega o jeans que você já tem em casa, ou vem aqui na Paraty aproveitar, que os jeans de verão estão em promoção. E compõe o look para você numa festa, numa chacra, para você sair, para você passear. Joga uma botinha baixa, fica super bacana. Muito legal esse jeans. Adorei esse look. Com certeza vai ficar legal em você. Agora a gente vindo para um look mais pesado de inverno e mais clássico. Mudando de algo mais moderno, mais hip, mais solto. Vindo para uma mulher mais clássica que eu adorei. Para começar, a gente trabalha com esse casaqueto, que na verdade é um tweed. É na lã de tweed, os fios, essa trama chama. Tweed. Lindíssimo. Modelos de Lady Di, Jack. Nossa, tá divino. Jaqueline Onassis. É clássico, é elegante. Toda mulher tem que ter. Aqui ele está no salmão com marrom. Você pode estar combinando blusinhas por baixo. Aqui a gente jogou uma salmão básica. Você pode estar combinando com branco, com nude, com marrom, que vai estar elegantérrimo. E para você deixar esse look um pouco mais urbano, a gente vai jogar com jeans. Muito lindo aqui da Sheck, que é um jeans reto, clássico. Sem muita lavagem. Que é uma outra tendência também para o inverno. Jeans não vai vir mais com tanta lavagem. Não é que você tem que pegar todos os seus jeans e jogar fora. Não é isso. Mas se você quiser adquirir um outro jeans, que jeans nunca é demais. A gente dá a dica aqui no Fashion Days, de você vir na Paraty e adquirir um jeans clássico. Para estar usando, por exemplo, com um casaqueto desse. Um tweed maravilhoso. Agora eu vou colocar mais dois looks. Espera rapidinho que vocês vão gostar. Mais um look aqui na Paraty Modas. Eu adorei esse vestido. Para o outono, ele está perfeito. Porque ele não chega, ele parece um linho, tem uma estrutura. Mas ele é tão macio e leve, fresco, que você pode estar usando ele com uma meia calça e uma bota depois. Uma meia calça e um pep tool. Vai ficar chiquermo. E a cor dele permite várias possibilidades de combinações de meias, de sapato e de casacos. E o legal é que o toque de inverno nele, vem aqui na gola, que é uma gola de lã colocada, uma aplicação. Como se você estivesse com uma blusa por baixo. Ficou lindo, ficou elegante. Dá para você jogar, trabalhar com diversos... Olha que legal. Fica muito bacana esse vestido. É básico. Ele é bonito. Você vai poder fazer várias produções. Uma dica muito legal. Agora algo mais pesado, mais a cara do inverno mesmo. Esse casaco da English que eu achei, ele chiquérrimo. Nessa lã trabalhada, nessa trama aqui cruzadinha. Lindo. Você vai usar muito esse casaco. A primeira sugestão que a gente dá é que ele é um casaco que dá para você usar ele para ir numa festa. Por exemplo, você vai numa balada, numa festa. Tomara que caia curtinho assim. Uma graça preto. Com paetê. Lindo. Com esse zíper atrás. Dá todo o detalhe, mas é um dia de frio. Você vai chegar no local com esse casaco chiquérrimo de pelo. Vai estar super em cima. Mas você gosta de usar uma meia calça e quer usar o casaco como se fosse um vestido. Gente, sem problemas. Ele é chiquérrimo. Fica acinturado. Você pode fechar aqui os botões. Fica lindo. Dá para usar só ele. Faz uma amarração aqui legal para poder acinturar. Faz um laço bacana. Vai ficar elegante, chique, acinturado. Se você quiser deixar ele um pouco mais urbano, para o dia a dia, se tiver um dia bem frio, joga com uma calça jeans, uma bota montaria abaixo. Você tem N possibilidades com esse casaco, que ele é lindíssimo, chiquérrimo. Esse pelo está maravilhoso. E o bacana é que você pode tirar, tá? Ele tem um botão aqui, ó. Dá para mostrar bem pertinho. Você pode tirar o pelo, tá? E deixar ele mais dia a dia também, caso você precise. Então, é uma peça que você pode usar ela de diversas formas. E aqui na Paraty Modas, você pode encontrar ela no preto e também no azul marinho. São duas cores maravilhosas, básicas, que você com certeza vai aproveitar. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas da Paraty Modas. O endereço vai estar passando aqui embaixo. Lembrando que eu já mostrei looks femininos, mas aqui você pode achar roupa infantil, roupa plus size, roupa de ginástica. E agora a novidade é roupa de gestante. E a gente vai estar preparando um programa só para as mamães gravidinhas. Para mostrar todos esses looks gestantes que vocês vão encontrar aqui na Paraty Modas a partir de agora. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri